O presidente dos Estados Unidos é sempre protegido por um forte esquema de segurança. E depois da última eleição, nada será como antes. É, a eleição do primeiro presidente negro, Barack Obama, criou o maior desafio da história para o serviço secreto americano. Todos adoram Barack Obama. Ele é idealista, carismático. É o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. Todos adoram. Muitos odeiam. Nos Estados Unidos, assassinar o presidente é uma doença que vai e volta. Quatro presidentes, um candidato e dois líderes negros de direitos civis morreram assassinados. Abrão Lincoln, 1865. O homem que acabou com a escravidão. O presidente é assassinado no camarote de um teatro. Leva um tiro pelas costas, na nuca. O assassino foge. John Kennedy, 1963. O presidente desfila em carro aberto por uma avenida em Dallas, no Texas. A avenida é cercada de prédios. O atirador está num deles, numa biblioteca. A comitiva passa. Kennedy é o alvo. Dois tiros atingem o presidente. Um no pescoço e outro, fatal, na cabeça. Malcolm X, 1965. O líder dos direitos civis, negro, leva treze tiros quando discursava em Nova York. Robert Kennedy, 1968. Robert Kennedy, 1968. Irmão do presidente assassinado. Robert era candidato à presidência e deveria ganhar. Ele morre num atentado na cozinha de um hotel em Los Angeles. Martin Luther King, também em 1968. Pastor, o mais importante líder dos direitos civis americanos. Leva um tiro na bochecha e morre. Ele estava na varanda do segundo andar desse hotel, em Memphis. 1981. Reagan sai de um evento em Washington. Um homem sai da multidão e dispara seis tiros contra o presidente. Acerta um. Nessa lista, Reagan é o único que não morreu. Por tudo isso, é muito alta a probabilidade de Obama ser alvo de um atentado. Eu tenho certeza que o presidente Obama, ele está bem, bem avisado e tem bastante consciência dos riscos que ele está sofrendo. Eu fui conversar com o general Alberto Cardoso. Ele sabe o que é proteger um presidente. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, com a responsabilidade de organizar a segurança do presidente Fernando Henrique Cardoso por oito anos. Um cargo de alto risco. Os líderes políticos, principalmente esses muito carismáticos e populares, eles têm um chamamento para estar junto com o povo. Nada mais elogiável, né? Mas também nada mais perigoso. Eu pedi ao general Cardoso para elaborar uma espécie de manual indispensável à proteção de um presidente. Regras que valem, principalmente, para Obama. Primeira regra. É um trabalho de outurno, que não pode parar. Como eles costumam dizer, é 24 por 7. É isso. 24 horas, 7 dias da semana, sem parar, fazendo esses levantamentos, processando os dados, produzindo conhecimento. Obama vive cercado de gente. Onde ele vai, uma escolta de carros blindados e homens armados tem que ir junto. São pelo menos 30 agentes, dia e noite. Regra número 2. Sem medo de pedir reforço. Eu não posso nem arriscar um número, né? Sim, sim. Não há como arriscar, mas que tem que ser reforçado, sem dúvida. Toda essa vigilância incomoda. Esta semana, Obama falou o programa 60 Minutes. Ao lado da mulher Michelle, ele revelou que iria levar uma vida normal. Mas ele mudou de volta, depois do fogo. Certo, quando nós fomos para sua casa. Obama já não pode mais ajudar Michelle na cozinha, caminhar pela rua, ir ao barbeiro sem muita gente atirar cola. Obama brinca, mas sabe. Ele é o alvo. Todo cuidado é pouco. Vamos à regra número 3. O presidente tem que obedecer. Um presidente da república não pode chegar e dizer assim, agora eu vou tomar um cafezinho ali na esquina. Pode, pode. Não, ele pode. Pode? Pode. Agora, entre ele querer tomar o cafezinho. E ir, aí vai ter muito conselho para ele não ir. Quando assumir a Casa Branca, era uma vez a privacidade de Obama. Ele só vai circular pelos Estados Unidos em um carro oficial. Este é o desenho do carro de Obama. Um veículo blindado com aço, alumínio e titânio. Pode resistir a tiros de fuzil, granada e até lança-chamas. Obama já estava na lista de grupos terroristas antes mesmo de se tornar candidato a presidente. O serviço secreto americano já analisou mais de 500 ameaças. Esta semana, o vice de Osama Bin Laden, na Al-Qaeda, divulgou um vídeo em que acusa Obama de trair as raízes muçulmanas de seu pai e de servir aos brancos e de defender Israel. A gravação não faz ameaças diretas, mas o ministro inglês revelou publicamente semana passada a existência de um plano para matar Obama antes da posse. O grupo foi desarticulado. Quarta regra. Cuidado com os feriados. Datas, por exemplo, nos Estados Unidos, há determinadas datas referenciais. 11 de setembro passou a ser uma, né? Obama recebeu proteção oito meses antes de todos os candidatos. Ele e a família ganharam codinomes do serviço secreto. Essa é a regra número cinco. Usar nomes secretos. Eles duram enquanto durar um determinado evento. Ah, acabou aquele evento, é outra relação de codinomes, né? E às vezes até há listas, vamos chamar plano B, há listas alternativas para durante o próprio evento mudar. Quando há algum indício de que pode ter vazado alguma coisa. Sexta regra. Marcar por zonas. Nas atividades públicas, os homens do presidente devem ser divididos por setores, por áreas. Cada um cuida de um espaço fixo. Como a marcação por zona no basquete, o esporte preferido de Obama. Atrás, outros homens ficam responsáveis por um espaço ainda maior, sempre por zonas. E assim por diante. Visto de cima, são vários círculos com o mesmo centro de agentes responsáveis por proteger o presidente. E isso vai se fechando até ter aquelas pessoas que estão ali mesmo. Fisicamente ao lado deles. Fisicamente. E que se podem detectar bem nas imagens de televisão, nos filmes, as pessoas sempre muito focadas. Arma! Para o chão! Para o chão! Protejam o presidente! Cuidado com o presidente! No filme Linha de Fogo, Clint Eastwood é um agente encarregado de proteger o presidente americano. Ele tem a obsessão de proteger o presidente. O presidente recebe aproximadamente 1.400 ameaças por ano, senhora. Temos de verificar todas elas. O vilão está na cora do presidente e aproveita uma festa para atacar. Arma! No filme, o segurança arrisca a própria vida para salvar o presidente. Mas e na vida real? Também deve ser assim. Regra número 7. Entre na linha de tiro. Não há outra forma. Então tem que estar preparado para a pior hipótese. Quando assumir a Casa Branca, Obama não vai mais usar o telefone celular de que ele não se separa. Ainda mais o celular dele, que dá acesso à internet. São vários os motivos. Um deles é o risco de hackers grampearem o presidente. Quinta-feira desta semana, uma empresa telefônica americana revelou que hackers entraram na conta do celular de Obama. O aparelho de Obama também possui GPS, um equipamento eletrônico que informa onde o dono está. Na vida real, Israel matou um terrorista palestino conhecido como o engenheiro. O engenheiro usava um celular, um GPS. Quando se fala em segurança, você entra na área da incerteza. Então o que se tem que fazer é diminuir ao máximo possível a incerteza. No filme O Dia do Chacal, um matador profissional é contratado para matar o presidente francês Charles de Gaulle. O assassino tem um apelido, Chacal. Ninguém sabe quem ele é. Seu nome, seu rosto, sua verdadeira identidade. E ele erra por pouco. Eu pedi ao general Cardoso para apontar os erros de segurança dos atentados contra os presidentes Kennedy e Reagan. A segurança de Kennedy falhou ao permitir que o presidente desfilasse em carro aberto numa região cercada de prédios. E ainda havia um jardim, onde muita gente acredita que um segundo atirador se escondeu para atirar em Kennedy. Ou se mudava itinerário, ou se dava uma proteção blindada para ele, de vidro blindado. Ou se colocavam em todos os pontos onde poderia haver posições de tiro, pessoas de vigilância. No caso de Reagan, o presidente sai de um hotel. Acena para a multidão e leva um tiro praticamente a queimar roupa. A falha da segurança foi ainda mais grave no caso de Reagan. O que não deu certo foram os cuidados com a aproximação de pessoas pela calçada, no momento em que um presidente dos Estados Unidos estava chegando. E não havia aquelas pessoas da segurança, dessa segurança imediata, preocupados com os arredores ali, mais próximos do presidente da república. Quanto a Obama, o general Cardoso acha que a segurança está preparada para emergências. Mas ele falou de uma regra de ouro fundamental. É a oitava regra. A segurança tem que ser tão boa que o assassino não possa nem pensar em atirar. Quando se tem que atirar, durante uma ação de segurança presidencial, já se parte de um fracasso. Ah, claro. Já se parte de um fracasso. Você tem que ser dissuasor nisso aí. Ou seja, as habilidades do pessoal da segurança têm que ser conhecidas de todas as possíveis ameaças. Exatamente. Porque ele sabe o preço que vai pagar. Exatamente. Claro. O fracasso é ter permitido que o outro desse o primeiro dia. É claro. É claro.